E aí, como foi? Você tá bem? Você viu seu irmão mais novo? Ele tá tão crescido. E o que que acontece agora? José, sou eu, Xareder. Posso entrar? Sim. Só vim dizer que está tudo certo com seus irmãos. Que eles vão ficar no alojamento do palácio até amanhã e vão partir amanhã cedo. Tem mais alguma coisa que você queira? Sim. Eu quero que você mande encher as sacas deles de trigo. Encha o quanto eles puderem carregar e de novo... devolve o dinheiro dentro de cada um da boca dos sacos. Pega meu copo de prata e coloca dentro do saco do meu irmão mais novo. Eu vou fazer tudo conforme você me instruiu. Você está fazendo o certo. Com licença. José, por que que você tá fazendo isso? Eu achei que você tivesse ficado feliz em rever seu irmão, seus irmãos. José... Eu preciso ter certeza, Zenate. Certeza do quê? De que meus irmãos não vão fazer com Benjamin a mesma coisa que fizeram comigo. Você não acha que eles seriam capazes de... Não sei. Vamos ver o que eles são capazes de fazer pra salvar o irmão. E então? Eles estão saindo nesse momento do alojamento para voltarem pra Canaã. Muito bom. Chegou a hora. Por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que fizeram isso? O copo de prata do meu senhor. Que ele usa pra beber e fazer adivinhações. Sumiu. Vocês roubaram. Não. Por que fizeram essa maldade? Por que que o senhor tá dizendo isso? Meu senhor. Longe de nós fazendo tal coisa. Senhor. Nós trouxemos de volta o dinheiro que foi devolvido nas nossas sacas. Por que agora roubaríamos prata ou ouro do governador? Nós não roubamos nada. Se esse copo for encontrado com qualquer um de nós. Que ele seja morto. E todos os outros se tornem escravos do seu senhor. Muito bem. Que seja feita conforme as suas palavras. Se eu encontrar o copo com algum de vocês. Aquele com quem eu encontrar. Se tornará escravo do meu senhor. Mas os outros não serão punidos por essa maldade. De volta. Comem. A CIDADE NO BRASIL Não tem nada, senhor. Vai lá, Benjamin. Vai. A força sua. O que é isso? Não fiz nada. O que é isso, Benjamin? Não fui eu. Parece que alguém não vai voltar pra Canaã hoje. Não. Soldados! No! Não, acima! Não! Não vai! Não vai! Não vai! Não! Não! Não vai! O que é isso que vocês fizeram? Por acaso não sabem que um homem como eu é capaz de adivinhar?